Com muito esforço e paixão E uma equipa de união Vamos fazer a festa Bora, bora, fontinha É desta Com muito esforço e paixão E uma equipa de união Vamos fazer a festa Bora, bora, fontinha É desta Temos gama campeão Temos a força de um touro Como no sul do esportivismo E se nos ganhar o ouro Como tinhas sempre para a frente E futebol a jogar Estes jovens bem valentes Ainda vão dar que falar Muitos esforço e paixão E uma equipa de união Vamos fazer a festa Bora, bora, fontinha É desta Muitos esforço e paixão E uma equipa de união Vamos fazer a festa Bora, bora, fontinha É desta Muitos esforço e paixão Muitos esforços e paixão É desta E aí